Muito boa noite, boa noite pra você que me acompanha e todo o Brasil e todo mundo, vamos ao vivo nesse momento acompanhar a entrevista coletiva com o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho, que vai falar ao vivo após essa vitória de virada com três gols do Luiz Soares, vamos ouvir. Boa noite a todos, enquanto o Ferreira eu sempre falo pra vocês que o meu jogador ele não desaprende, então eu tenho conversado bastante com ele, tenho corrigido algumas coisas com ele, tenho motivado ele, tenho passado confiança pra ele e ele voltou a ser aquele Ferreira que a gente conhece. Quanto ao Soares, não, eu não me surpreendi em nada, um jogador diferenciado como ele, ele está acostumado a fazer isso, então é bonito ver ele jogar. Eu sempre brinco com ele nos vídeos, que na próxima partida eu sempre vou dar mais uma oportunidade pra ele, e hoje quando ele saiu do campo eu falei, aproveitou bem a tua oportunidade. Então é um jogador assim, de Copa do Mundo, um jogador diferenciado, que faz exatamente pela experiência dele, pela categoria dele, aquilo que eu vivo pedindo sempre pros meus jogadores, pra terem a tranquilidade na hora de definir, na hora de dar o último passe, na hora de chutar, enfim, na hora de concluir próximo e dentro da área do adversário. Você viu que ele teve toda a tranquilidade no mundo, até porque eu sempre falo que o desespero ali é do adversário. Então foi uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro, vi boa parte também do jogo do Palmeiras com o Botafogo, foi uma outra grande partida. Eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu uma grande vitória contra um grande adversário, um adversário candidato ao título, e hoje sim, posso dizer que o Grêmio entrou no páreo pra gente conquistar o Campeonato Brasileiro. Tá longe ainda, tá difícil, mas eu sempre falei que nada é impossível. É importante a gente continuar trabalhando, continuar respeitando nossos adversários, do jeito que a gente vem fazendo. A arena domingo tem que estar lotada, não pode ter lugar nem pra mosquitos, o torcedor tem que incentivar, o torcedor tem que estar com a gente, é mais uma partida difícil. Eu já vou comunicando a vocês que amanhã à noite vai ter concentração, antes que alguém ache que por causa da vitória de hoje eu tô mudando alguma coisa. Não, não tô mudando, eles vão concentrar porque agora é hora do descanso, dormir em 10, 12 horas e se alimentarem bem. Esse é o melhor treinamento no momento, até porque o jogo é domingo às 4 horas da tarde. Então já tô comunicando a vocês pra ninguém achar que porque nós vencemos nós estamos fazendo alguma coisa diferente. Não, pela minha experiência sim, eu vou trazer eles amanhã à noite pra concentração e aí sim, depois na data FIFA, eu já falei pra eles que eu compenso eles um dia a mais. A mudança tática eu estudo bastante sempre todos os adversários. A minha comissão me ajuda bastante, eu estudo, vejo os jogos dos adversários. Nós estamos tendo um jogo em cima do outro. Então é por isso que eu sempre falo pra vocês, não adianta a gente colocar sempre a mesma equipe em campo, mesmo que a gente não tenha problema de lesão ou de cartão, porque você vai ter um time cansado em campo. E eu sempre falei pra vocês, e não vou cansar de repetir, que eu confio no meu grupo todo. Eu sempre falo pra eles treinarem, treinarem forte, porque a qualquer momento qualquer um deles pode entrar, seja quem for, em qualquer poluição. Então muitas vezes o mundo, a equipe taticamente, o Botafogo, por exemplo, achava que tinha certeza que nós iríamos jogar com três zagueiros. Nós jogamos com dois, joguei praticamente com o Ronald na frente do zagueiro, porque é um garoto que tem uma qualidade muito grande, ele é bom na cabeça e quando a gente joga com três zagueiros, como aconteceu contra o São Paulo, se a gente não tivesse um escape, o Botafogo iria sufocar a gente, então a gente se protegeu e espelhamos bem no meio-campo deles. E nós tínhamos a velocidade na frente, tanto com o Galdino como com o Lucas. Depois eu coloquei o Nathan e o Ferreira, com velocidade também. Importante mudar, mudar as peças. Eu sempre esperava o que o Lúcio Flávio iria fazer, em cima do que ele fazia, eu mexia no meu time também. Então, quando muita gente achava que o Grêmio iria se retrancar depois que nós damos o quarto gol, pelo contrário, a gente continua em cima. Troquei o Luiz pelo João, troquei o Galdino pelo Nathan, jogador de velocidade, porque eu sabia que o Botafogo iria deixar esse espaço para a gente. Mas o time foi bastante consciente, foi bastante experiente, foi malandro, isso eu cobri muito desde o intervalo do jogo, muito. E um time com cara de quem quer brigar, sim, pelo título. Foi importante, importante essa vitória contra o líder do campeonato. E agora é aquilo que eu falei, é pezinhos no chão, continuar trabalhando. Domingo nós temos mais uma parada duríssima contra o Corinthians e volta a repetir. Não pode faltar espaço na arena para o nosso torcedor. Vai, Marcos. Fernando, agora eu vejo, muda um pouco também a chave, basta tentar ser o terceiro gol, tentar tirar aquela vantagem para o adversário do time, a ser um dos times que está ali em cima da nossa torcida. O que muda na conversa entre o adversário, na preparação dos jogadores, nas coisas estratégicas? Como é que se encara essa reta final agora são cinco jogos? Todos que estão aqui naquela faixa aí, 59, 51, 58 que eu não me lembro. Mas eu venho falando para o meu grupo, para o meu grupo que eles precisam acreditar, enquanto houver chances matemáticas, a gente tem que brigar pelo título, a gente tem que correr atrás, eu sempre falei isso para vocês, é impossível? Não, não é impossível, é difícil. Mas são cinco vitórias diretas, são cinco vitórias que nos coloca praticamente com o mesmo número de pontos do Botafogo e do Palmeiras, apesar que o Botafogo tem uma partida a menos, ele e o Flamengo, mas eu acho que é importante que a gente está ali na briga. Nós estamos praticamente 60%, 70% do campeonato brasileiro, que é um campeonato muito, muito difícil, na parte de cima da tabela, o Grêmio nunca passou sufoco no campeonato. Vacilamos em dois, três jogos, como todas as equipes vacilaram no campeonato e todo mundo achava que as coisas estavam perdidas. Nós sempre acreditamos no grupo, no nosso trabalho, muita gente já, os adversários estavam correndo atrás da gente, agora mais do que nunca, como a gente tem corrido atrás dos nossos adversários, agora também o Grêmio está na parte de cima, mas faz parte, é um campeonato muito disputado, tanto na parte de cima como na parte de baixo. O importante é que o Grêmio está muito vivo, muito vivo no campeonato brasileiro. Sabemos que é difícil ainda, não ganhamos nada, mas vamos continuar trabalhando e ver onde o Grêmio pode chegar. Agora, mais do que nunca, volto a repetir, o torcedor tem que acreditar, nós temos os nossos pés no chão e é importante, mais do que nunca, o torcedor na arena no próximo domingo. Renato, hoje o jogo passa muito pela força mental. No terceiro gol do Grêmio, o segundo do Soares, deu para perceber lá de cima das caminhas, falou assim, olha o nosso jogo agora, se chama eles, bota as duas mãos na cabeça e fala algumas coisas. O que você falou nesse momento que você está tentando passar para o jogo de dois após um empate, depois de estar ganhando o campeonato brasileiro? A gente tem falado durante a semana para eles, há muitos dias, para eles serem calma, tranquilidade e inteligência. Para ninguém perder a cabeça. Quando o Botafogo fez o terceiro gol, eu fiz esse mesmo gesto, falei calma, 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 ninguém perde a cabeça, tem muita coisa em jogo e tem muitos minutos de jogo ainda. Então, eles fizeram exatamente isso, porque o segundo tempo foi de uma equipe bastante experiente, foram malandros, na hora que tive que ser malandros, não deram muito espaço à equipe do Botafogo, a não ser naquele terceiro gol logo no início, mas depois souberam jogar o jogo, segurar o jogo, não dar espaço para o adversário. Então, é uma equipe bastante madura, por isso que muitas vezes eu deixo um ou outro jogador, ou coloco um ou outro jogador mais experiente em campo, justamente para isso, para eles passarem a tranquilidade, a experiência deles para os mais jovens. O importante é que eles suportaram bem e foram inteligentes, porque numa hora 10, quando a gente tomou o terceiro gol, falei muita calma nessa hora, até para a gente não perder um homem e ficar com 10. Nesse sentido aí, eles também, eu passo para eles as orientações, mas quem está lá dentro do campo são eles. Mas o importante é que eles têm escutado e eles têm feito direitinho o que a gente tem pedido para eles. A gente sabe que o campeonato brasileiro é um dos mais difíceis do mundo e a gente está vendo o campeonato acontecer com quatro ou cinco clubes podendo ser campeões a cinco ou seis rodadas no final do campeonato. Isso é uma coisa quase inédita, por exemplo, na minha lembrança. E algumas enquetes foram feitas durante a semana onde o Grêmio não estava incluído como possível o campeonato brasileiro. Você acha que o jogo de hoje coloca o Grêmio dentro dessas enquetes? É, eu tenho visto em outros jogos também que o Grêmio venceu. Cada um tem direito de dar o palpite dele, mas sempre é palpite a favor do adversário. Eu acho que essa pergunta é fácil para ser respondida por mim, mas eu prefiro que as pessoas que falavam que o Grêmio não era candidato respondam agora. É com elas. Agora vão na frente da televisão, vão no jornal, vão na rádio e falam se o Grêmio é candidato ou não. A resposta deles para mim não vai interferir em nada no trabalho, não vai interferir em nada daquilo que eu passo para o meu grupo. Pelo contrário, eu respeito a opinião. Cada um tem sua opinião, pode dar vontade, mas é isso que eu passo para o meu grupo. Isso faz com que eu motive ainda mais o meu grupo, sabendo que o Grêmio sempre esteve na parte de cima da tabela, o Grêmio estava na frente de alguns clubes grandes, inclusive antes mesmo desse jogo, e muita gente achava que o Grêmio não poderia ser um candidato ao título. Não sei porquê, mas a gente não tem que dar respostas para ninguém. Continua respeitando a opinião deles todos e a gente vai continuar trabalhando. Independente do palpite deles, o importante é a gente continuar fazendo a nossa parte, até porque são cinco vitórias diretas, são 15 pontos e não é fácil. Não é nada, nada fácil. uma coisa muito, muito difícil no Campeonato Brasileiro, não só com o Grêmio, com qualquer outra equipe, você ter cinco vitórias diretas no Campeonato, nessa fase do Campeonato. Nós tivemos hoje, estamos na parte de cima, mérito do meu grupo, mérito do trabalho de todo mundo, e que assim seja, vamos continuar trabalhando para continuar conquistando. Vai, Grêmio. Na terceira partida dessa sequência, o Grêmio inicia perdendo ele consegue buscar o resultado. O que pode ser feito para essa reta final não passar por sustos como passou hoje contra o Flamengo e contra o América? Bom, eles têm que parar de tomar dura no intervalo do jogo. É dura, é dura. Eu falo para eles o que deve ser feito. A gente tem dado muitas chances ao adversário, principalmente no início do jogo. E o jogo é outro, porque aí você tem que mudar taticamente, você tem que botar o time ainda mais para cima, você dá mais espaço para o adversário. Eu tenho conversado bastante sobre isso, tenho corrigido eles no vídeo para eles entrarem atentos no momento, desde que a gente saia do hotel, o jogo já começou. Infelizmente, a gente vem falhando nesse sentido aí. Mas, por outro lado, tem que dar os méritos também para eles, que eles estão tendo a conscientização de se manterem calmos e a gente está tendo a tranquilidade para que a gente possa virar as partidas. A gente tem virado, mas é esse mole que a gente tem que parar de dar. Tadinho, está pobre, talvez eu dê um Uber para ele. É mais fácil ele me dar... É mais fácil ele me dar um presente. Com o dinheiro que ele tem, eu estou correndo atrás. O pobre aqui sou eu. Eu sou o patinho feio. O rico é ele. A hora que ele fizer um gol de bicicleta, eu vou pensar no caso dele. Mas vai ter que fazer. Fica tranquilo. Vou pensar. Renato, no passado, quando o Grêmio termina a campanha da Série B, se alguém falasse para o torcedor que o Soares seria contratado, alguém ia dizer impossível. Hoje a gente sabe que é tratada como muito improvável a permanência dele. Então, eu vi mais um show, a torcida gritando o nome dele. O Grêmio tem uma Libertadores para jogar no que vem. Existe alguma forma de convencer o Soares? Vocês cogitam tentar fazer esse movimento, conversar com ele para convencer que ele fique no Grêmio na próxima temporada? Eu já falei sobre isso. Todo mundo quer que ele fique. Só a decisão é dele. Ele já tomou uma decisão lá atrás. Só um milagre para ele ficar no Grêmio. Esse milagre só ele pode. Pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Ele tem um compromisso com o clube lá fora. Ele tem um acordo com a diretoria, com o presidente. Eu não posso decidir por ele. o clube não pode, a torcida não pode. A única pessoa que, se é que pode ainda, mudar é ele mesmo. Ninguém mais. Esse milagre só pode partir da parte dele. Vai, Bandir. Boa noite, o Matheus. O Matheus vai dar banho. Semana passada, o Gabriel Ferreira teve aqui no Rio de Janeiro e venceu o Botafogo também de virado. No momento, ele estava pegando por 3 a 0 e conseguiu tirar. Depois do jogo, ele disse que apenas o Palmeiras era capaz de virar um jogo como aquele em cima do Botafogo. Isso vai dar muito semelhante, apesar do resultado de 3 a 1. Você tem alguma resposta? Não. O Abel, eu gosto muito dele como pessoa, como treinador. é um grande treinador. Às vezes, não só ele, eu, qualquer treinador, o jogador, às vezes, na emoção, a gente fala alguma coisa, entendeu? A mais. Mas não dá para discutir a qualidade do Abel. E realmente é uma coisa muito, muito difícil. Não digo que é impossível, porque é uma palavra muito forte, né? Você virar um jogo do jeito que o Palmeiras virou e do jeito que o Grêmio virou hoje. É muito difícil mesmo, entendeu? Mas ele falou no calor do jogo, no Abel, comigo tem muito crédito como pessoa, como treinador, e tenho certeza que com vocês também, entendeu? Às vezes, na emoção, a gente acaba falando alguma coisa a mais. A qualidade é a mesma, pode seguir no nome, sabe? Põe os dois nomes aí, vai. Eu falei lá atrás, inclusive, coloquei no meu Instagram que era sempre um prazer muito grande trabalhar com o jogador desse nível, dentro e fora do campo. Ele dispensa comentários. Mas eu tenho aproveitado algumas palavras dele. Lá atrás, eu tenho repetido isso para o grupo, na frente dele, e lá atrás, acho que foi no jogo contra o América ainda, um jogo antes do América. Enfim, há três, quatro rodadas atrás, que ele falou na roda que eu sempre dou liberdade para um jogador falar alguma coisa, quando quer, ele pediu a palavra e falou exatamente o que era necessário naquele momento, que se o Grêmio quisesse brigar pelo título, se o Grêmio quisesse tentar conquistar o Campeonato Brasileiro, tinha que ser a partir daquele jogo. Não podia deixar passar, entendeu? Então, a voz dele é uma voz experiente, uma voz de um jogador que todos os jogadores ouvem, e foi importante aquelas palavras. Então, todas as minhas pré-eleções, antes de eles entrarem em campo, que eu reúno o grupo e falo, eu falo isso, lembra das palavras do Soares lá atrás? Então, a gente chegou aqui onde nós chegamos, merda do nosso trabalho. Então, se nós chegamos aqui, a gente, hoje mesmo, na pré-eleção, eu falei para eles, eu quero que vocês joguem com tudo isso que eu passo para vocês, com inteligência, com confiança, com alegria, com alegria, mas é entrega dentro do campo. É isso que faz um grupo campeão. É isso que é necessário porque um clube possa brigar pelo título. e tirando esse mole que a gente deu ali nos gols do Botafogo, não tirando os méritos dele, o time se comportou bem. E é isso que é importante. É importante sempre, eu sempre falo para o meu presidente, para a minha diretoria e para o grupo, é importante você ter jogadores campeões no grupo porque nessas horas decisivas, nessas horas de jogos importantes e decisivos, é importante a palavra deles porque eles já passaram por isso, já foram campeões. Então, a experiência deles é fundamental, não só do treinador. mas deles também conversando entre eles. Então, é importante você ter jogadores que já deram a volta olímpica, campeonatos pesados, campeonatos importantes, porque os jogadores mais jovens e os jogadores que não foram campeões, eles se sentem seguros dentro do campo. E nesse aspecto, o meu grupo evoluiu bastante justamente por isso, porque nós temos o Soares, que é um multicampeão, um jogador muito experiente, um jogador fora da curva, entendeu? Que nos ajuda bastante também nesse sentido. por isso que eu falei lá atrás, coloquei no Instagram que era muito bom, era um privilégio meu, não só meu, mas de todo mundo, mas eu como treinador, trabalhei com outros grandes jogadores também, era um privilégio muito grande trabalhar com um jogador desse nível, um jogador que gosta, porque tem muitos jogadores consagrados que não gostam de treinar, só gostam de jogar. Ele, às vezes, eu tenho que fazer cara feia para ele sair do treino, porque eu quero ele para o jogo, porque a gente entende, a idade chega para todo mundo. ele não, ele treina sempre forte, a última vez agora ele pediu para ir para o Uruguai, eu dispensei ele dois dias, e ele falou que iria treinar lá, eu falei, eu sei, eu confio em você, você não precisa, não precisa aprovar nada para mim, eu sei que você é responsável. E ele de lá do Uruguai, na academia, mandou uma foto, eu sou profissional, eu falei, eu não estava duvidando de você, entendeu? Então, é um privilégio, é um privilégio o Grêmio ter um jogador desse nível, entendeu? É um privilégio para mim e para os jogadores do Grêmio, a gente trabalhar com um jogador desse nível, porque nessas horas, não só pelo jogo de hoje, mas nessas horas aí é importante ter esse tipo de jogador que eles desequilibram. Renato, você já falou numa pergunta de um dos colegas que você não deixou o emocional da tua equipe, principalmente quando você tomou no iníciozinho do segundo tempo, menos de um minuto, desandar. Eu quero saber do outro lado, se você em algum momento usou o emocional um pouco a fundo, fragilizado, demonstrando aí nas últimas rodadas um fator favorável para o teu time, ou seja, a partir do momento que a gente for lá marcar, acontecer o time dele começou a se fazer no campo, a torcida começou a ficar calada, vocês dominaram o jogo, ficou o que aconteceu e rapidinho, só uma coisa, e você em algum momento vê no Soares o que você foi de jogador dentro de campo? Eu trabalhei bastante psicológico dos meus jogadores, justamente em cima disso que você falou, nós tínhamos que trabalhar psicológico dos jogadores do Botafogo dentro do campo, infelizmente para a gente, nós tomamos um gol muito cedo, porque a gente sabia que a torcida ia pressionar, eles iam sentir o jogo pelos últimos jogos deles, até porque muita gente já achava que, não que o Botafogo não possa ser campeão ainda, mas, inclusive, tem que dar os parabéns que a torcida do Botafogo fez uma belíssima festa hoje aqui em São Januário, incentivou bastante timidez, no final, algumas vai, mas era uma coisa normal no futebol, mas que era importante de trabalhar o psicológico dos jogadores justamente pelos últimos resultados, entendeu? Porque uma coisa é um time jogar com uma gordura de 10, 12, 15 pontos, se eu não me engano nós chegamos a ficar acho que 17 pontos em determinado momento do campeonato do Botafogo. E hoje o Botafogo está junto com a gente, tem um jogo a menos, mas nós tínhamos que trabalhar. Isso eu falei, cuidado, e que a qualquer momento um jogador desse pode falhar pelo emocional. então eu trabalhei bastante a parte psicológica dos meus jogadores. Quanto ao Suárez, você falou o quê? Se você, Velo Suárez... São cada um na sua época, muita gente fala assim, ah, quem jogou mais? Zico Maradona, cada um teve sua época, são os jogadores, quando o jogador é fora da casinha, fora da curva, não tem o que discutir, esse jogou mais, esse jogou menos, é muito alto nível, cada um numa posição, cada um no clube, cada um na sua época, entendeu? É fora da casinha, são os jogadores que, eu também, eu estou fora dessa casinha aí. Boa noite. Ótimo, ótimo, Você já fala dessa possibilidade de título, mas, como a gente já falou aqui, a opinião pública de uma forma geral, até pelo que o Botafogo tinha fazendo, não acreditava tanto. E um time que, no Campeonato Brasileiro, sai de uma Série B, disputa pelo título, a gente, é difícil a gente lembrar os times que fizeram isso. Você olha para esse seu trabalho de um ano, o que você coloca como ponto principal para isso acontecer, e com a participação do Suárez nisso, e se puder só fazer uma segunda inventada em relação ao Rebelde, porque o Grêmio colocou agora nas redes sociais, agradecendo ao Rebelde, porque se o jogo fosse o Milton Santos, provavelmente o Suárez não jogar em relação ao Rebelde. é porque ele não gosta e não pode, por causa do joelho, ele jogar em gramato sintético, né? Mas aí, é uma decisão do clube, né? Lá atrás, às vezes você com uma gordura muito grande, 12, 15 pontos, de repente você acha que ninguém vai encostar, aí de repente resolver fazer um show em tal dia, e o pessoal de trás começou a encostar, mas aí é um problema do clube, do Botafogo, eu prefiro ficar fora dessa polêmica aí, mas com certeza se fosse no Milton Santos, o Suárez dificilmente jogaria, por causa que é sintético, entendeu? A outra que você perguntou, desculpa. Sobre a saída da Série B. O Grêmio saiu de uma Série B, veio para uma Série A, reduzimos a nossa folha de pagamento em 4 milhões, 4 milhões e meio, mudamos 60% do nosso grupo, vivemos o dia a dia com os pezinhos no chão, estamos chegando, muita gente não acreditando porque veio de uma Série B, aí é o trabalho, não tem outra resposta que posso te falar, é o trabalho de todo mundo, é o trabalho do nosso presidente, é o trabalho do nosso executivo, é o trabalho da nossa diretoria, é o trabalho meu, da minha comissão técnica, do meu grupo, onde muita gente achava e o nosso grupo ninguém acreditava no que o Grêmio poderia fazer esse ano, a gente trabalha, dessa mesma forma que eu falei que a gente vai continuar trabalhando para buscar o nosso objetivo, o Grêmio não está tão longe assim dos nossos adversários do objetivo, então, enquanto houver chance, a gente vai continuar trabalhando, com os pezinhos no chão, para ver o que vai acontecer nessas últimas cinco rodadas. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Muito bem, acompanhamos agora a entrevista coletiva com o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho, que falou ao vivo aqui na tela do Arena Web após essa vitória de virada contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. o Grêmio, que agora ali está na disputa empatado com o líder Botafogo com 59 pontos. É claro que o Botafogo tem um jogo a mais ainda para ser disputado, mas que nesse momento está tudo igual ali, Botafogo e o Grêmio com 59 pontos. Ainda tem mais um, eu só conferir aqui na tabela, na classificação do Campeonato Brasileiro. Está ali Botafogo, Grêmio e Palmeiras com 59. Vem o Bragantino com 58 pontos e em quinto lugar vem o Flamengo com 56. Esse Campeonato Brasileiro promete muito ainda. Faltam apenas cinco rodadas. Quem será que vai ser o campeão? Comenta aí no chat, comenta aí nos comentários e eu quero ver quem vai ser o Campeão Brasileiro de 2023. Pode comentar que a gente vai printar aqui, hein? Quero ver e aí, qualquer coisa, se acertar o palpite, a gente posta lá na nossa comunidade quando sair o resultado do Campeão do Campeonato Brasileiro. Bom, o Grêmio que volta a campo no próximo domingo contra o Corinthians na Arena do Grêmio, domingo, às 16 horas, Grêmio e Corinthians pelo Brasileirão, o nosso Campeonato Brasileiro. E aí, quem vence? E aí, vai ser uma partida muito importante, hein? Vai ser muita loucura essa reta final do Campeonato Brasileiro. aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma entrevista coletiva por aqui. Muita gente está perguntando aqui no chat se vai passar a Coletiva do Botafogo. Vai sim, inclusive vai passar agora. Após a nossa transmissão aqui, acesse aí o nosso canal, o link da Coletiva do Botafogo já está disponível e em instantes começa a entrevista coletiva. Valeu, galera. Forte abraço. Arena Web, conectado com emoção. Tchau! O bem que o Arena Web já me conquistou com o seu conteúdo que jamais vou esquecer se a bola vai rolar ou se o jogo acabou Arena traz o melhor pra você Eu já tentei em outros canais diferentes mas só Arena Web Agrada minha mente Agrada minha mente Vai aí! Arena Web Sem que ninguém Faz como tu faz O Arena Web É diferente dos iguais O Arena Web É diferente dos iguais Eita papai! Arena Web Sem que ninguém Faz como tu faz O Arena Web É diferente dos iguais O Arena Web É diferente dos iguais Eita papai! Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas notícias urgentes e shorts com a qualidade que só Arena Web traz pra você Arena Web conectado com emoção Arena Web Eita papai! 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 Tchau.